Hoje eu vou dar a dica pra vocês de como substituir essa bailarina A gente coloca o nosso bolo aqui e daí ela vai girando e a gente vai confeitando o nosso bolo, tá? Essa aqui é da mais simples, a mais básica que tem e nunca deu errado, tá? Sempre deu certo Aí fica a dica para quem não tem bailarina, como é que faz? Pode ser... aqui, ó Pode ser um prato do micro-ondas, deixa eu descer aqui pra vocês verem, ó Funciona perfeitamente pra confeitar o bolo, tá? Não precisa comprar bailarina Se vocês quiserem espatular uma torta, fazer uma torta, já dá certo assim Ou então, deixa eu pegar aqui um prato Ou então, se não tiver a bailarina e quiser espatular o bolo A gente faz assim, ó Pega uma tigela, o bolo da nossa batedeira Coloca um prato em cima e vai girando, tá? Não precisa ter a bailarina, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma torta em casa, pode fazer assim E...